Olá, meus amigos ultraalimentados, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para retornar na ativa o nosso canal, a nossa página no Facebook. Eu sei que eu andei um pouquinho sumida aí, mas como vocês sabem, nós estávamos morando no Japão e agora vai fazer um ano que nós estamos aqui em Portugal. E vocês sabem, toda aquela mudança de país, de ritmo de vida, né? A reaprender uma cultura nova, conhecer gente nova, trabalho, casa, escola e tudo mais. Então a gente demorou um tempinho aí para se reorganizar e agora finalmente, né? Nós conseguimos ter o nosso cantinho aqui, a nossa casinha. E então nós vamos retomar as atividades do canal. E eu gostaria de contar com a presença de todos vocês, nossos amigos ultraalimentados, que vocês iam convidar mais pessoas para curtir, para se inscrever aqui no nosso canal. Nós vamos estar aprendendo um pouquinho, né? Sobre a cultura aqui de Portugal. Eu deixei aqui um pouquinho de alguns alimentos, né? Hoje, logo pela manhã, do lado da minha casa aqui, tem um mercado municipal. Eu já consegui comprar verduras fresquinhas, né? Olha que delícia, quanto tempo fazia que eu não comia, né? Fazer uma farofinha, né? Com essa folha da cenoura. Beferrama, que agora está muito na época, com a folha. Abóbora, uma coisa que eles consomem muito aqui, né? Os caldos, as sopas, os temperos. Então nós vamos aprender um pouquinho de cada coisa. Vamos tentar ajudar os brasileiros que estão aqui. Assim como nós tentávamos ajudar lá, os que estavam ali no Japão. E aqui, né? Isso aqui também é muito consumido. Aqui eles chamam de alho francês, mas nós conhecemos como alho coró. Aqui temos uma aloe vera, né? Que seria uma babosa. Então a gente está cheio, cheio de novidades, né? Vou ter um parceiro aqui no meu canal agora, que é o meu filhote, né? Que vai estar me ajudando, vai estar aí ajudando a fazer algumas receitas pra vocês também. E a gente vai estar conciliando aí, matando as curiosidades. Vamos estar falando sobre dieta. Eu também tenho uma novidade que logo que eu cheguei aqui, eu comecei a fazer um curso de naturopatia e terapias complementares. Então está sendo muito bom, muito produtivo, tem trazido bastante conhecimento pra mim. E eu espero que tudo aquilo que eu aprendi, eu também possa estar passando pra vocês, pra melhorar a vida de vocês, tá bom? Então eu conto com a presença de todos vocês. Esse vídeo é só pra dizer que nós vamos voltar aí com as nossas receitinhas, com as nossas dicas e com muito mais novidades, ok? Um grande beijo a todos. Um abraço. Bye, bye.